Essa sensibilidade que a gente tá falando, que tá no campo da cultura, de você entender qual que é o espírito do tempo, pra onde tá indo a tecnologia, o que que vai ser o futuro, o que que as pessoas vão consumir, são todas essas narrativas que você tem que ter muito bem estruturadas pra você comprar barato e vender caro. Que é o objetivo fim aqui, certo? Como você colocou ali atrás. Que tipo de sensibilidade, os teus melhores alunos, quando você vê as pessoas que são, que mais se destacaram, quantos alunos você já formou? 67 mil. Mais de 2 milhões de pessoas assistindo nossos conteúdos e 67 mil alunos. Tá, e se você tivesse que a elite desses 67 mil, vamos dizer, os 100 melhores alunos, o que que eles têm em comum? Eu acho que essa é uma pergunta bem legal de dizer, né? Porque assim, o sucesso ele tá muito na disciplina. Então se você for ver, isso eu comparo muito com o esporte, por exemplo. Quando eu comecei a correr, eu corria malemar 5 quilômetros. E daí eu me deparei com um ex-cliente meu, que era um senhorzinho, ex-fumante, que olhou pra minha cara e falou assim, eu com 60 e poucos anos corro 42 quilômetros, e você corre 5. Eu falei, ah tá, se você não morrer, eu também não vou morrer, eu vou treinar. E eu me inscrevi pra uma prova. E quando você começa a participar de prova de corrida, porque eu não participava de prova, eu só corria porque eu gostava. E daí eu peguei e comecei a participar de prova de corrida, você olhava pro lado, aí você pegava uma pessoa que tava assim, mais pesado do que você, teoricamente fora de forma, e corria melhor do que você. E daí você pegava uma pessoa que tava assim, o cara que tinha tudo pra ser super alta forma e ter performance, e ele não corria tão bem. E você fala, como isso? E daí você via pessoas com classes sociais diferentes, de idades diferentes, isso é o esporte, certo? Você vê numa mesma corrida, pessoas totalmente diferentes, com o mesmo objetivo ali da corrida. E o que elas têm em comum? O fato que elas treinaram. O fato que elas acordaram e elas se dedicaram a fazer aquele treino. E elas treinaram não só o físico, mas a mente delas. Porque quando você vai correr 42 quilômetros, você não treina só o teu... É porque você nunca corre 42 antes do dia da prova. Você corre até no máximo 34, dependendo do treinador, 32, 34. Então, ou seja, você só vai correr 42 mesmo no dia da prova. Então, ou seja, você vai treinar atualmente. Porque você acordar domingo, 5 horas da manhã, pra você não pegar aquele baita sol. Você fala assim, cara, eu não vou sair sábado à noite, eu vou tomar um drink pra eu pegar e acordar cedo pra eu ir treinar, não sei o quê. Você tem que ter muita cabeça no lugar, porque não tem ninguém lá gritando por você. Eu não curto os maratonistas, porque eles não tomam drinks no dia anterior às provas. Não, mas eu descobri... Eu tinha uma amiga que corria... Meu, eu tenho uma amiga que corre muito melhor do que eu. E que toda vez que ela termina a corrida, ela já tá bebendo. Aí eu falei, cara, não existe essa relação. Cheguei à conclusão. E o meu treinador, que é o Rodrigo Lobo, maravilhoso, ele toma vinho todo dia. Todo dia ele toma uma tacinha, ele fala, cara, é a minha recompensa. Então, ou seja, é disciplina. Você pode tomar o seu vinho desde que você também treine o suficiente, você durma o suficiente. Nada com exagero, né? Acho que tudo que você exagera... Você encontra tempo pra treinar, mulher? De manhã. Acorda cedo e treina. Que horas que você treina? Seis horas da manhã, sete horas da manhã. Você acorda seis horas da manhã? Eu acordo cinco e meia, mais ou menos. Todos os dias? Todos os dias. Jesus amado. Aí eu treino de manhã. E, inclusive, eu gosto muito de correr de domingo. Então, acordar cedo e etc. Quantas vezes por semana você corre? Todos os dias. Você corre todos os dias? Todos os dias. Quando eu tô treinando forte, daí eu não corro de sábado. Porque domingo é o nosso treino longo. Mas, por exemplo, o esporte, ele faz... É um hábito. É um hábito da minha vida. E você treina todos os dias com o personal? Não, não. Eu treino sozinha. Eu tenho o meu... Mas distâncias curtas? Cinco, dez quilômetros? Depende do treino. Você tem uma tabela, né? Isso. Então, por exemplo, o lobo me manda o treino. E daí você... Aí que tá. É a mesma relação do trader. Eu falo pro trader, olha, você vai treinar todos os dias, uma hora por dia. Você vai pegar o simulador. Não precisa... Olha como o mercado ficou... Como a tecnologia ajudou bastante. Aí parece uma velha falando. Mas na minha época, você tinha que abrir conta de uma corretora. Colocar dinheiro. Daí você ia ver o mercado de verdade. Agora não. Você tem um simulador. Com dinheiro de mentira na bolsa de verdade. E daí, por exemplo, o aluno que treina uma hora por dia, todos os dias. Olha, você vai comprar aqui e vai vender ali. Mesma coisa do treino. Você vai pegar e vai correr cinco quilômetros. Você não vai... Não é seis. Não é quatro e meio. É cinco. E você vai treinar nessa velocidade. É esse o objetivo e etc. Então, tudo na vida é treino. É você, de fato, fazer o que precisa ser feito. É você ter a disciplina de fazer aquilo. E daí também entra muito da maturidade. De aceitar quando você não tá bem. Assim como você não vai ter... Eu vou correr bem todos os dias da minha vida? Não. Assim como eu não vou pegar e operar bem todos os dias da minha vida. Vamos imaginar que a gente é muito amigo aqui e eu briguei com você hoje e não tô legal. E daí eu vou tentar ganhar dinheiro no mercado, descontar minha raiva no mercado, etc. Obviamente eu vou perder dinheiro. Então, a sensibilidade tá na disciplina. E a disciplina é isso. É você treinar e você treinar não só a técnica, mas você treinar a tua mente. É a disciplina e também uma imagem tua no futuro muito clara também, né? Pra onde eu quero ir, o que eu quero conquistar, qual que é o meu número e como que eu vou fazer pra chegar nesse lugar, nessa minha versão no futuro. E aí que tá o propósito, né? Assim, eu divido... Que é muito no campo individual, às vezes, né? Não, e eu amo, eu adoro o Simon Sinek e o livro dele Comece Pelo Porquê. Pra você fazer qualquer coisa. Você vai montar uma empresa, ou você vai começar a fazer um investimento, ou você vai fazer uma prova, uma corrida. É Comece Pelo Porquê. Por que que eu tô fazendo isso? E por que que você fez a Atom? Por que que eu fiz a Atom? Qual que é o teu propósito hoje em dia quando você levanta da cama? Ah, isso é maravilhoso dizer. Porque, assim, toda vez que eu recebo um depoimento de uma pessoa que mudou a vida dela, que ela entendeu que dinheiro não é bom ou ruim. Dinheiro é só consequência do seu potencial bem aplicado. Nós somos bons ou ruins. É o que a gente faz com o dinheiro que vai impactar outras pessoas, a vida. Não tem essa. Ah, não, porque se eu ganhar muito dinheiro, eu vou ser ganancioso. Filho, você já é. Você só vai intensificar, porque o dinheiro, ele não tem esse poder. E essa é a ilusão que as pessoas têm. Então, quando as pessoas entendem que aquilo pode trazer pra ela liberdade de verdade, de estar com as pessoas que ela ama, de morar onde ela quer, de trabalhar no que ela gosta, isso pra mim é libertador. Isso pra mim que faz com que eu acorde todos os dias animada. Então, eu não me sinto trabalhando, porque a Atom, pra mim, é uma diversão. É de ver as pessoas, de fato, evoluindo nesse aspecto. E daí vai além. Eu comecei a perceber que eu precisava falar não só sobre dinheiro, eu tenho que falar sobre vida. Porque, na verdade, quando eu ganho dinheiro, eu tô dando valor pra minha vida. Então, peraí, o que é mais importante pra mim? Passar mais tempo com a minha família. Você quer passar mais horas com a sua filha? Você não quer passar mais horas trabalhando? Então, ou seja, a gente precisa lembrar que quando eu tenho uma relação saudável com dinheiro, eu tô falando sobre vida. Então, eu vi o como, assim, todos os dias, através da Atom, eu consigo levar essa mensagem. Eu consigo impactar mais pessoas sobre a importância de falar disso. E eu sou uma apaixonada pelo nosso país. Eu acredito que se a gente falar sobre empreendedorismo e a gente falar sobre dinheiro abertamente, a gente mudou o país.